Música Encontro Idené, no dar encontro preparatório, neve envolvemos, receita ele, ba primeira vez. ASEANBAC, ma conselho consultivo empresarial ASEANN, neve mai russi presidente Câmara de Comércio e Indústria Estado Membro Sir ASEAN, inclui Indonésia, Malásia, Singapura, Filipina, Brunei de Rosalem, Vietnam, Cambosa, Laos, Tailândia e Mianmar. Participante Sira, use CCTL e evento prestigioso Idené, mag presidente CCTL, Jorge Manuel de Rosso Serrano, no vice-presidente ba assunto ASEAN no WTO, Sildoni Freitas. Ba empresário Sira Timor-Leste Nyan no CCTL, participação e encontro neve a nesse momento histórico Idené, tamba CCTL no empresário Timor-Oan Sira, bela rola de Daukona parte I ASEANBAC. Ihan in a mensagem introdutório durante o encontro neve, presidente CCTL, Jorge Manuel de Rosso Serrano, agradece ba ASEANBAC, tamba convida ona CCTL, a tu participa e evento importante Idené. Dur plano, ia setembro tinane, CCTL mo se participa tan e encontro Idené Zakarta, ia neve empresário Husso ASEANBAC, sei rola parte. Entretanto, ASEANBAC atualmente lidera Husso Presidente Câmara de Comércio no Indústria Indonésia, Kakadin Arzat Rajit. Ia quarta-feira, Lorenz Anulo Fulane, presidente CCTL, homos Presidente Câmara de Comércio Indústria Sira Seluk, Husso ASEAN no Sefi ASEANBAC, se desloca ba La Buambazo hodetura e encontro o Sefi Estado, no Sefi Governo País membro o Sira ASEANBAC e a Simeire ASEAN ba da lahat nulo resingruan. Equipo Cobertura, XEMEN. ASEANBAC ASEANBAC A CIDADE NO BRASIL